O que vocês estão, mano? Eu estou bem, velho, caso vocês tenham perguntado. Então, vamos aqui para mais um episódio do nosso Shedafetagolossus. Matamos o quarto colosso, velho, no episódio anterior, então a gente está bem tucidão já, mano. Já pegamos jeito já do jogo, já. Aqui, né, mano? Aqui a gente é pro player, velho. Espero que não esteja dando eco ao som do meu videogame fumando ali, porque ele está foda de situação. Mas, né, mano, vamos lá, dar uma de He-Man aqui e encontrar os bichos novamente. Pelo que podemos ver, velho, o nosso bicho agora é um gavião, velho. É um gavião, um bicho que vai sair voando. E eu estou, sinceramente, me borrando disso, porque se eu já demorei uns 30 mil anos só para derrotar os bichos que estão na terra, imagina um bicho que está no ar. Deve ficar foda, né, mano? Mas, tudo bem, nós estamos aqui, nosso espírito guerreiro. He-Man, velho, vai proteger a gente nessa aventura. É isso mesmo. Vamos todos adorar o He-Man agora. Que isso, né, mano? É a vida... Caraca, empinei o cara. Empinei o cavalo bonito agora. Tá, dá pra ir por aqui, né? É, fica a gente aqui. Caraca, mano, olha que bonitão, velho. Não, não gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei da iniciativa. Agora vamos lá, né, mano? Segui aqui o nosso caminho, ó. Descidinho, já vem com o drama. Não sei se eu vou dar um corte ali, mas... É, provavelmente. Ok, belezinha, galera. Encontrei um bagulho aqui, velho. É, e aqui tá bem defumado. Tá sem... Nenhuma luz. Então, nossa espadinha do He-Man aqui não funciona mais. Ok, pelo jeito que eu vou ter que sair nadando, é isso. Tchau, uau, uau. Agora o bagulho vai ficar sério, velho. Se segure, sabe, não é? Meu Deus do céu. Tá nadando. Tá nadando aqui nem cachorrinho, mas tá valendo. Tem que nadar aqui nem cachorrinho, né, mano? Porra, é o jeito mais fácil. Não vamos ser preocupados com o nosso dinheiro. O baile passou no vangzinho, cara. Beleza. Nosso dinheiro aqui de boa. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ok. Chegamos aqui. O bicho já tá com, né? Parece até... Esse é meio Halloween. Especial uma queen Halloween, velho. Mas vamos lá. Até agora nada? Até agora nada. Já começou. Cadê... Nem ferrando, velho. O maluco, o bicho é um dragão, viado. O maluco, o bicho é um dragão, viado. Tá. Ok. Ok. Não, não. Está tudo... Ok. Como é que a gente vai pra lá? Tá. Sinceramente, eu não sei como pegar esse bicho. Provavelmente eu vou ter que cortar mais uma vez. Porque eu vou ficar uma hora aqui tentando coisar. Mas não, mano. Vamos descobrir isso daqui juntos. Eu dei bem naquilo do bagulho. Vamos ver se eu descido por aqui, né, cara. Deve pra poder ter descido lá até o outro canto. Lá na frente já seria bem mais fácil, manhã. Ai, eu sou muito burro, velho. Eu tinha que ter descido por lá mesmo. Ok, ok, ok. Não, beleza, cara. Isso aqui é só pra gente fazer um reconhecimento do local, né, mano. Pra que a gente fique bem informado, né, cara. Porque um cara aqui é profissional, mano. Ele é especialista, velho. Ele sempre está informado da situação, velho. Ele sempre está informado da situação. Vamos lá, cara. Vamos pegar aqui. Ok. Então vamos subir, vamos descer por ali mesmo. Vai dar uma boa. E tem umas sorrisinhas, velho. Eu acho que a gente vai ter que pegar e dar uma flechada naquele bicho e chamar a atenção dele. Vocês viram que o rabo dele é grande ou uma garalha, né? Aê, moleque. Se aquele bicho ver a gente, eu já sei que alguma coisa vai dar. Vai dar merda. Então, o bagulho vai ficar... Olha ali. Tá vendo? Tem uns bagulhinhos ali, ó. Nossa, mano. Como é que eu vou subir nesse bicho, velho? Ele pode até ter um rabo, velho, mas chegar perto daquele rabo vai ser foda. E olha, a água não alcança lá, tá ligado? A gente vai ter que subir não sei aonde, velho. Ele tá vendo a gente, será? Provavelmente ele tá vendo a gente, né? Ele tá aí, gavião. Gavião na fiel. Ó, botou uma escadinha aqui. Ele vai dar uma escada aqui. Que dá em outra água. Tá, tem bastante negócio pontudo. Será isso? Será isso um... Um sinal? Ok. O guri colabora comigo, o guri. Caramba! Beleza. Mano, não sei literalmente em nada de como subir ele. Tá, eu vou dar uma flechada dentro e ver o que acontece, velho. Eu não sei se vai ficar mais fácil. Ou se a gente vai acertar, no caso. Use seu arco e flecha para atrair a atenção do monstro. Arramba! Opa! Caraca, o bicho faz um barulhão fudido. Tá, ok. A gente já traiu a atenção do bicho. Caraca, até voando os bichos são lento. No godisí da vida. Fodeu! Ok, se a gente levar ali uma costa dessa daí, já era. Fodeu! O bicho faz um barulhão fudido. Faleu! 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 Oh! Quase, moleque! Mais viro, né? Cara, você acha que eu já entendi, mano? Pode me dar dica, isso me faz parecer burro. Eu já saquei que era isso, cara. Só que na hora que eu... Na hora que eu pegar o bicho, velho... Na hora que eu pulava, eu já tenho que apertar o R2, já. Bem na hora, tá ligado? Porque se vira ali, né, mano? Eu fui atropelado sem mais que menos. Era pra ter quebrado mais 5... 50 costelas do gol e... É, era. Mas tamo aí, né, mano? Caralho! Nossa, isso foi épico. Beleza. É uma boa não ficar na asa dele, senão vai dar merda. Ok, ok. Tamo estabilizado. Estabilizado com porra nenhuma. Ó o guri, ó o guri, ó o guri, ó o guri. Tá, tá. Passarinho, para, bazarinho, bazarinho, bazarinho. Ok, ok, ok. Fica quietinho, fica quietinho. Bazarinho, bazarinho, bazarinho. Isso, bom garoto. Um dos bagulhos deve estar aqui, né? Como assim, mano? Eu vim aqui pra nada? Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho. Tá. Eu não saquei a referência aqui, mano. Eu não, simplesmente não saquei onde é que tá o bagulho. É... Eu tinha acertado uma flecha dele. Ele deve tá numa das asas, velho. Mas eu não sei. Olha ali, não aparece porra uma cacaria nenhuma. Olha ali. Tá lá na ponta, velho. Fala aí. Não, é sério, ele tá lá na ponta. É sério que tem uma na ponta, velho. É, se eu não me engano, tem mais ponta assim, mano. Ok, ok, ok. Vamo lá. Confio em você, moleque, pra tirar o sangue dos gaviã da fiel. Ok. Segura, segura essa merda, velho. Era pra ter ido no pelinho, mano. Vai no pelinho, cara. No pelinho, mano. Ah, é que eu tinha que sacar a espada, né? É meio óbvio isso aqui. Não. Guri, seu burro. Não. Guri, burro. Ok. A gavião no fiel, eu vou fugir. Ok. Não. Beleza, beleza, beleza. Calma. Legal que eu falo da fiel que é do Corinthians e eu vou colocar Flamengo e Urubu no título do vídeo. Mas tudo bem. Vamo lá. Tá. Primeira coisa pra gente achar os bagulhos é sacar a espada, né? Isso daí foi meio óbvio da gente ter visto. Ou eu deixo as asas no final ou deixo pra agora, velho. O que vocês acham? Caraca. Vem. Tu vai vir ou não? Tu vai vir ou não? Tu vai vir ou não? Tu vai vir. Acho que vamo deixar as asas pra agora, né? Cheguei a essa conclusão agora galerinha. Não! Nossa, isso aqui foi muito calculado. Ok, ok. Tem na outra? Será? Acho que tem, né? Só que só não aparece. Tem sim, eu acho. Tem. Quase, mano. Vocês viram, né? Meu Deus. Tá, beleza. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Na cara e na coragem. Agora. Brau. Beleza, beleza. Ó, o cara tá dando cambalhota aí. E a gente só no... No exame de sangue aqui, macho. Fica quietinho. Dá um sorrisinho pra ti, ó. Nossa, fodeu. O menino vai cair. Calma, menino. Ok, vamos começar a ir pra trás, né? Beleza, vai, 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 vai. Só mais um. Ok. Tiramos da cauda. Só falta da asa. Só falta da asa que eu não terminei. Ai, meu Deus. Calma, guri. Vai, vai, menino. Vai, menino. Agora. Ai, desgraçado. Eu tô puxando aqui o lado desse passarinho. Calma, calma. Ai, meu Deus. Beleza, beleza. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Tamo aqui na cara e na coragem. Ó lá, lá, lá. Meu Deus, olha o objetivo ali, ó. A bela princesa esperando pelo seu príncipe. Vamos lá. Tá até brilhando os olhos. Ai, mano. Não me ouvi, eu não sei. Quase, agora. Para, cara. Os passarinhos não para quieto, velho. Meu Deus, eu tenho que esperar ele parar de bater a asa. É agora. Sobra a alma, mano. Matamos o passarinho. Beleza, mano. Matamos o passarinho, cara. Aí, ó. Bratadio, velho. Vai dizer. Ainda bem que pô, hein. Porque eu ficar nadando essa parte toda aqui é foda. Ah, não, mano. Ah, tá. Dez duro. Ah, não, mano. Oh, minha. Sim. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL